Todo dia eles tem uma festa, toda hora eles tem um rolê Todo dia eles tem uma festa, toda hora eles tem um rolê O Pereira na cara de pau me ligou E que que é, só falta você Ah, que que é, não vem com esse bagulho de mandala não, mano Ela sabe bigodap, pergunta que que é o que cê tapa Faz de tudo pra me deixar em casa, mas os amigos não querem deixar Ela sabe bigodap, pergunta que que é o que cê tapa Faz de tudo pra me deixar em casa, mas os amigos não querem deixar Quando eu penso que eu posso ficar com ela na minha cama dizendo eu te amo Do nada aparecem moleque dizendo que que é hoje eu tô embrasando Ela sabe bigodap, pergunta que que é o que cê tapa Faz de tudo pra me deixar em casa, mas os amigos não querem deixar Ela sabe bigodap, pergunta que que é o que cê tapa Faz de tudo pra me deixar em casa, mas os amigos não querem deixar Todo dia eles tem uma festa, toda hora eles tem um rolê Todo dia eles tem uma festa, toda hora eles tem um rolê O Pereira na cara de pau me ligou E que que é o que cê tapa Só falta você Ela sabe bigodap, pergunta que que é o que cê tapa Faz de tudo pra me deixar em casa, mas os amigos não querem deixar Ela sabe bigodap, pergunta que que é o que cê tapa Faz de tudo pra me deixar em casa, mas os amigos não querem deixar Quando eu penso que eu posso ficar com ela na minha cama dizendo eu te amo Do nada aparecem moleque dizendo que que é o que eu tô embrasando Ela sabe bigodap, pergunta que que é o que cê tapa Faz de tudo pra me deixar em casa, mas os amigos não querem deixar Ela sabe bigodap, pergunta que que é o que cê tapa Faz de tudo pra me deixar em casa, mas os amigos não querem deixar Eu te dependo, eu te não